Olá pessoal, tudo bem pessoal do youtuber? Um beijo e um abraço para vocês e quem está aqui é a Juliana Nazário, irmã da Giovana Nazário, mãe da Letícia e mãe da Cássia. Um beijo e um abraço para vocês e quem está aqui é a Juliana Nazário, irmã da Cássia. Um beijo e um beijo e um abraço para vocês.